Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Pois é, Museu do Café completa 23 anos, Alessandra Almeida, diretora executiva, está conosco virtualmente. Eu gostaria de saber inicialmente, Alessandra, como vão ser as comemorações desses 23 anos? Imagino que elas sejam virtuais, não por meio de lives, é isso mesmo, Alessandra? Obrigado pela sua presença. E temos, inclusive, vídeos, vídeo institucional do Museu do Café. Por favor, Alessandra. É isso mesmo, Chico. A gente vai ter, a nossa programação foi toda alterada para o ambiente digital, tendo em vista essa nova fase do Plano São Paulo. E a gente começa agora, às 10 horas, com a live Conhecendo os Calixto, uma visita virtual feita com uma educadora da nossa equipe, que vai fazer um passeio por dentro do museu, conhecendo um pouquinho da beleza que é esse museu, mas focando mais nas obras, nos quadros do Benedito Calixto, que molduram aqui esse lindo Salão do Pregão. Muito bem. E também nós... Pois não, continue, por favor. Vamos lá. Então, e também nós teremos o projeto Dica do Barista, que é um projeto que tinha sido pensado para ser realizado de forma itinerante, e agora também ele foi para essa versão virtual, e será realizado dentro dos perfis de outros pontos turísticos de Santos, e pela primeira vez não vai ser realizado dentro do perfil do museu, vai ser feito nesses outros, como o Benedito Calixto, a Feira Vilha Areia de Arte e também o Orquidário de Santos. Muito bem, ótima iniciativa para que as pessoas conheçam, meu deputado, os quadros, essa beleza da obra, do acervo do nosso pintor, da nossa região de Itanhaém, nascida em Itanhaém, Benedito Calixto, que inclusive dá nome à nossa Pinacoteca Municipal em Santos, Pinacoteca Municipal Benedito Calixto. Uma bela iniciativa, viu, Alessandra, essa da live a respeito das obras, conhecendo Benedito Calixto, que tem diversas obras no Museu do Café, museu que está completando 23 anos, e é bom lembrar que o edifício da Bolsa Oficial do Café foi inaugurado em 1922, ou seja, o que completa 23 anos é o Museu do Café, que é essa ótima iniciativa que está lá. E eu gostaria, Alessandra, que você falasse um pouquinho a respeito dessa iniciativa do Dia do Barista. Como é que funciona? No que consiste isso? O projeto Dica do Barista, o objetivo dele é fazer com que o público possa aprimorar o seu cafezinho feito em casa. Então, o nosso barista vai ensinar algumas dicas, vai estar passando algumas informações para que você possa fazer e aprimorar mais ainda aquele cafezinho tão gostoso para você tomar no seu lado. O café é indispensável. Eu me enganei aqui, não é dia do barista, é dica do barista. É como ele deve fazer o café, o café ficar melhor ainda, o cafezinho nosso de todo dia, que é absolutamente indispensável. Não é isso, Alessandra? Muito bem, Alessandra, além dessas promoções, dessas lives do projeto Conhecendo Calixto e da Dica do Barista, há alguma outra iniciativa que você gostaria de destacar do museu? O museu, ele vem desde o ano passado, desde março do ano passado, ele vem se transformando e assumindo um papel muito importante no ambiente virtual, com toda a sua programação sendo direcionada para as ações online. Então, nós temos diversas exposições já virtuais, uma programação intensa nas redes sociais, temos também visitas turrituais e também materiais educativos disponibilizados no site da nossa instituição. Muito bem, Alessandra, 10 horas por tantas lives que ela fez referência e está nos acompanhando aqui conosco, Alessandra, o deputado estadual Paulo Corrêa Júnior, que é integrante da Assembleia Legislativa, está acompanhando com bastante atenção aqui o vídeo e as suas informações. Deputado, 23 anos do museu, importantíssimo ponto turístico, polo turístico da nossa região. É isso aí, parabéns ao museu, Alessandra, a todos os funcionários que ali trabalham, essa rica história da nossa cidade, é maravilhoso a gente poder ter equipamentos e o Museu do Café é uma joia da nossa cidade. É verdade, é bem lembrado. Então, parabéns, Alessandra, pelo trabalho, por esses 23 anos, espero que a gente, o ano que vem, que a gente possa celebrar juntos, abraçando, cumprimentando e participando presencialmente dos 24 anos. E tomando aquele cafezinho, né, Alessandra? Com certeza, não pode faltar. O café do museu é ótimo, como todos nós sabemos, não é certo? Olha, Alessandra, parabéns aí mais uma vez pelo aniversário, pelo seu trabalho à frente do museu. Muito obrigado pela sua participação e que o dia de hoje seja um dia de êxito, mesmo com as comemorações virtuais. Muito obrigado pela sua presença, viu, Alessandra? Muito obrigado, Chico. Obrigado, deputado. Aguardo vocês aqui no museu, assim que puder, tá bom? Você conferiu Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.